Para refletirmos A lição do café Uma filha se queixou a seu pai sobre sua vida e de como as coisas estavam tão difíceis para ela. Ela já não sabia mais o que fazer diante de tantas adversidades e queria desistir. Estava cansada de lutar e combater. Seu pai, um chef, levou-a até a cozinha dele e encheu três panelas com água e colocou cada uma delas em fogo alto. Em uma ele colocou cenouras, em outra colocou ovos e, na última pó de café. Deixou que tudo fervesse, sem dizer uma palavra. A filha deu um suspiro e esperou impacientemente, imaginando o que ele estaria fazendo. Cerca de vinte minutos depois, ele apagou as bocas de gás. Pescou as cenouras e as colocou em uma tigela. Retirou os ovos e os colocou em uma tigela. Então pegou o café com uma concha e o colocou em uma tigela. Virando-se para ela, perguntou, Querida, o que você está vendo? Cenouras, ovos e café ela respondeu. Ele a trouxe para mais perto e pediu-lhe para experimentar as cenouras. Ela obedeceu e notou que as cenouras estavam macias. Ele, então, pediu-lhe que pegasse um ovo e o quebrasse. Ela obedeceu e depois de retirar a casca verificou que o ovo endurecera com a fervura. Finalmente, ele lhe pediu que tomasse um gole do café. Ela sorriu ao provar seu aroma delicioso. O que isto significa, pai? Disse ela. Ele explicou que cada um deles havia enfrentado a mesma adversidade, a água fervendo, mas que cada um reagirá de maneira diferente. A cenoura entrará forte, firme e inflexível, mas depois de ter sido submetida à água fervendo, ela a amolecera e se tornará frágil. Os ovos eram frágeis, sua casca fina havia protegido o líquido interior, mas depois de terem sido fervidos na água, seu interior se tornará mais rijo. O pó de café, contudo, era incomparável. Depois que fora colocado na água fervente, ele havia mudado a água. Ele perguntou à filha, qual deles é você, minha querida? Quando a adversidade bate à sua porta, como você reage? Você é como a cenoura que parece forte, mas com a dor e a adversidade você murcha, torna-se frágil e perde sua força. Ou será que você é como o ovo, que começa com um coração maleável, mas que depois de alguma perda ou decepção se torna mais duro, apesar da casca parecer a mesma? Ou será que você é como o pó de café, capaz de transformar a adversidade em algo melhor ainda do que ele próprio? E aí Legenda por Sônia Ruberti